We're down from my mind at ease Hora de menina dos olhos aqui no programa E a Soninha nos traz hoje uma super novidade Claro, sempre pensando em aumentar a nossa autoestima Em trazer mais beleza e mais rejuvenescimento Tudo, né? Tudo, bem-estar, né? Bem-estar, é isso aí Então, Carmen, a gente até já falou sobre ele no programa passado E aí surgiram muitas dúvidas E como eu vim aqui, eu resolvi falar sobre o método Criado pela doutora Paula Palma Que é uma das grandes aí da harmonização facial Que é o método Soft Lift O que é esse método? Que as clientes ficaram tão encantadas assim É um método que envolve bioestimulação de colágeno Preenchimento, toxina botulínica Jato de plasma, peeling químico Tudo preparado, cada cliente na sua sequência, né? Conforme as suas necessidades Para uma harmonização facial integral O que que isso quer dizer? Quer dizer que não tem corte, que não dói E que tu vai sair lindo e de bonita, tá? Pois é, então é um combinado É um método que ele vai te devolver a beleza, a juventude da face São cinco passos, né? Se começa, cada cliente tem a sua metodologia, como eu te falei Mas se começa sempre com um bom peeling químico Para remover todas aquelas impurezas E depois a gente vai colocando as coisas Conforme a necessidade de cada paciente, tá? Então em cinco semanas tu tem ali toda a tua face reconstruída Maravilhoso E o que é melhor? É um método que tu vai gastar menos de 3 mil reais Sério, Soninha? Sério Ele completo? Ele completo? Não, e é bom a gente salientar o seguinte Que ele devolve só os volumes, não é? Não cria, não te deixa descaracterizada, não é? Exatamente Ela tem essa preocupação do método ser natural Tu vê que a pessoa fez coisas diferentes, que ela tá bonita Que ela tá bem Que nem tu adorou a minha pele Eu adorei, eu não sei se na TV dá pra ver Mas a Soninha tá com a pele assim, ó Maravilhosa Eu já fiz o primeiro passo e o segundo, na verdade Eu já fiz o peeling químico e já fiz a estruturação de mandíbula Então o método é assim Cada coisa, a gente vai recuperando todas as medidas naturais da face do cliente É uma arquitetura facial Claro Então, quem conhece a doutora Paula sabe que ela sempre preza pela naturalidade E nós, como alunas, vamos seguir a metodologia à risca Perfeito Então, a partir de sábado, tá? Quem quiser já fazia dia 16, né? Na inauguração Mas a partir de segunda-feira, já na professora do plano lá com a Letícia Ela já vai estar fazendo Então assim, ó, gente Corram, porque claro Corram Corram, porque eu tenho 15 vagas Só 15 vagas Menos de 3 mil reais Menos de 3 mil reais Não é? Trabalha fácil como um todo Trabalha fácil como um todo E quanto tempo leva o método? 5 semanas Em 5 semanas A gente tá ok Tá todo ok Maravilha Claro, porque tem todo aquele processo O bioestimulador de colagem Claro Tem o seu prazo de agir e tal Mas em 5 semanas a gente termina e só avalia, vai avaliando Tá, e uma perguntinha que eu acho que é importante Durante essas 5 semanas Tu não precisa parar o trabalho Nada Deixar de sair Nada, né? Vida normal Vida normal E muito importante também falar que o preenchedor é da Perfecta É, isso é super importante Que é considerado um dos melhores preenchedores Porque a menina dos olhos a gente sabe tudo que está fazendo, não é? Todas as marcas, tudo Porque eu acho que isso dá uma segurança Exatamente Para o cliente, não é? Exatamente Ele sabe o que tá colocando no rosto, né? Sem dúvida Porque é saúde, né, Carmen? Em primeiro lugar, antes da beleza Tu tem que pensar na tua saúde e na tua qualidade de trabalho, né? De trabalho que tu vai realizar em ti Por isso que a gente admira tanto o trabalho que tu faz, eu sou aninha Obrigada Porque não tem ninguém que te conheça que não diga a mesma coisa Ah, que bom, isso é muito bom Isso é uma conquista, né? De muito trabalho Bota conquista nisso Semana que vem tem mais Menina dos Olhos pra vocês Mas assim, ó, gente Não esperem pra ver a sua linha só aqui no programa Corram lá, porque são só 15 vagas Só 15 vagas